Onde vai CBR? Aqui 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 Dentro da igreja, dentro da igreja Tem cara lá de fora e dentro E aí meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho E no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura da H1Z1 E dessa vez nós vamos converter fiéis Então, o que vocês estão fazendo? Estão passando por Essa é a nossa igreja, nós a vendemos? É a sua igreja? Não, cara É a nossa igreja Eu vou te matar, eu desculpe Eu também quero orar, posso ir dentro e orar? Eu não quero orar Você pode vir e dizer olá Vem aqui e dê olá ao Jesus Eu só quero orar, cara O BR morreu? Não acredito O BR entrou O BR entrou e... Você matou meus amigos? Dê olá ao Jesus para mim Oh meu Deus Caralho, mataram a Baird Dê-me como é Ele era apenas um bom cara, cara Ele era apenas um bom cara, cara Ele veio aqui Ok, eu entendo agora Ele só queria ver o Senhor Jesus E você ajudou a encontrar ele, certo? Sim, eu sou Ok Obrigado por... Sim, eu disse Você quer ver ele? A próxima semana? A próxima semana? Não, cara A próxima semana que eu vou ver Jesus Vai ser você, cara Claro Não, não, não Você quer ver Jesus? Eu tenho o ticket de express para você, cara Eu sou eu Eu sou eu Eu sou o Sloughgate Hummm Você tem uma igreja Eu sei Eu sei Nós devemos vir aqui Eu posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Vamos lá Vamos lá Eu tenho um cara Vos robos no infini Nós temos robos no infini É um cara que tem Eles são robos Não são robos Eu sou eu Eles são robos Não, não Não, não São robos Usando choux Oh, meu Deus Ele é fechado, cara Outro 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 Que vai para Jesus O outro que foi para Jesus, certo? Você pode ver? Você pode ver? Você quer água do Senhor? Sim, vamos lá. Cantar alguma música de Jesus. Talvez nós possamos ter um pedaços e água do Senhor. Ei, meu amigo, vem aqui. Uau, 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 uau. Não, não, não. Vem dentro, mano. Vem dentro. Eles querem ver Jesus. Vem dentro, mano. Vem dentro, mano. Vem dentro e vê Jesus. Eu quero ver Jesus. Vem dentro e vê Jesus. Oh, não! Não! Onde você está? Sim, mano. Eu te disse. Vem dentro, cara. Vem ver Jesus. Agora você vai para a inferno. Eu vi Jesus. Ok, galera. Então... Espera um segundo. Espera um segundo. Espera um segundo. Espera um segundo. Você sabe... Você ama Jesus? Você ama Jesus? Não realmente. Ok, então agora você vai. Vamos para a igreja. E... Vamos fazer algumas pessoas... Para conhecer Jesus, ok? Você quer fazer isso? Sim, mano. Vamos fazer alguma coisa. Ok, vamos. Você é um bom cristiano americano? O que? Você é um bom cristiano americano? Eu sou um hindu. O cara é hindu. Então agora eu vou... Eu vou... Convertir você ao cristianismo. Ok, mano? Só por um segundo. Ok? Ok, mano. Ok. Ok. Ok, galera. Então... Isso é uma coisa muito... 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 Difficult... Muito... Ok? Onde está o hindu? Onde? Onde está o indian? Ok... Então... Nós vamos dentro. E vamos apenas... Para matar os avanços lá. Ok? Ok? Saque-me, gente. Isso parece uma boa resposta cristiana. Sim, mano. Eu vou... Vou pegar meu esforço... E convertirem eles no cristianismo. Ok? Isso é o que vamos fazer. Vamos lá. Você tem um bão, mas não um esforço. Sim, eu tenho um voo, mas você não entende. Ei, você é cristiano? Você é cristiano? Eu sou cristiano! Ok! Só um cristiano que pode ficar aqui, porque é uma igreja cristiana. Só um bom homem e cristiano que pode ficar aqui. Desculpe! Ok, desculpe! Olá pessoal, vamos entrar e vamos ver Jesus. Oh meu Deus, Jesus está aqui! Wow! One guy met Jesus now, man. Indian guy? Did you meet Jesus? Hello, I can see the... Are you a priest? Wow! Are you a priest? Hey, man! Wow, 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 wow! Inside, man! Asher! The Indian guy just met Chris. Just... Oh, just killed him, man. This guy here is such a pain in the ass. Ah, fuck! I met Jesus now. Ok, keep going! Do you use drugs or alcohol? Stuff like this? Uh... No... I guess not. Ok, man. So... I'm gonna take you to... To the church. And then you can find Jesus there. Do you wanna go? Ok, man. I... Ok, man, just follow me. In these post-apocalyptic times. Oh, yeah! Because... You know... You know what? I was there. And I... And the church... changed my life forever, you know? Oh, yeah, yeah. I imagine so, man. Just... Just one more question, man. Before we go to the church. Do you love me? Yeah. Yeah, sure. Ok, man. That's very important to me. Because... You know... I... I just need the... The love, you know? To... To move on. And just... All about the ELE, man. All about the ELE. Yeah, my friend. Let's go to the church and then... I'll convert you to... Christianism. Let's go. Uh... Ok, my friend. So, here we are. And now... I want you to introduce you to... Lord Jesus Christ. You know? Let's get inside the church. Let's get inside the church. Oh, my God. These guys... They... They just don't love Jesus. See? Let's get inside the church. Get inside the church. Yeah. You met Jesus, man. You met Jesus, now. Oh, headshot. You met Jesus, my friend. Hello, some friends. Let's convert people to Christianism. Let's do this. Let's do this. Yes! Go to the church. Go to the church, man. That's right. Nice job. Yeah, man. You know? It's hard to... To conquest... Christian people just... To met Jesus, you know? And you do the... The hard work, you know? Hey, man. Hey, man. Do you like Jesus? Oh, shit. I... I'm sure you don't. Fuck. I have an error in my ass. I have an error in my ass, in name of Jesus. He shot you. He shot me in my ass. Oh, my God. Please don't kill me. I just want the Lord. Oh, shit. Caralho, I'm with two flechas on the floor. So that's it, my friends. If you liked the video today, please like and subscribe to the channel to keep watching the H1Z1 series of other games that come from there. Thank you very much and akung所. Thank you very much and a sweet and a hug and a solid little time. Alright. Obrigado.